Aí gente, esse pô, tá colocando aqui a cebola, ó o preto da cebola aqui, ó Dessa cebola aqui, ó Cebola vermelha, ó R$17,99 o quilo O quilo dela e dessa da branca aí, é É R$10,00 o quilo dela Gente, tá muito abusivo os preços, né? Muito caro os preços E aí, minha filha, só esse tanto aí mesmo? É, né? Pronto Agora bota aí uma beterrabazinha, né? Dá certo, ó Aqui a gente vai na feira Nossa feira aí, ó Pra passar dois meses aí sem comprar, ó Aí, ó Olha o quilo aqui da cebola Da cebola branca, ó R$10,39 o quilo Aí aqui a beterraba A beterraba é R$11,29 Tá muito caro as coisas aí Muito caro Muito caro Mais da sério Também a gente tem que comprar, né, gente? Todo jeito tem que comprar, né? Então, outro jeito Olha aí, ó Olha aí Essa coisa aqui, ó Olha aí, ó E ela ali, ó Cebola, tomate Olha aí Olha só com o carrinho aqui Manobrando o carrinho E ela E ela pegando as coisas Nós estamos com muito tempo, né? Só que eu faço uma feira dessa Nós estamos com muito tempo, né? A lei é É Muito tempo, gente Deixa o joinha aí, gente Se inscreve no nosso canal aí Dá uma força aí, gente Pra nós chegar lá E vai dar certo Batatinha Batatinha Olha o pimentão aqui, gente O quilo e o pimentão É 16,50 O quilo aí, gente O preço O quilo e o pimentão aí É 16,50 centavos Tá muito caro, viu, gente? Mas A gente tem que comprar, né, gente? Não tem outro jeito, não Nós estamos no beco sem saída, né? Porque Se não a gente comprar Nós não podemos, né? E a gente tem que comprar, né? É isso aí, gente E obrigado aí, gente Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Obrigado